O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta terça-feira a persona non grata o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Caracas, Todd Robson, e lhe deu 48 horas para deixar o país. Maduro fez o anúncio durante o ato em que foi proclamado como presidente reeleito depois das questionadas eleições de domingo. O chefe da sessão política da embaixada americana, Brian Naranjo, também foi expulso e, assim como Robson, deverá sair da Venezuela em 48 horas. Maduro acusou Robinson de participar de conspiração militar, econômica e política e também de ter violado a lei internacional. Robinson está há menos de um ano em Caracas e é o principal representante dos Estados Unidos na Venezuela, já que ambos os países não têm embaixadores há oito anos como consequência do conflito nas relações diplomáticas desde que se iniciou a chamada Revolução Bolivariana em 1999. Os Estados Unidos, assim como vários países, não reconheceram a vitória de Maduro nas últimas eleições presidenciais. A vitória venezolana, já basta de conspirações.